Salve, salve rapaziadinho do meu canal, David Luna na área, começando mais um vídeo pro canal Faça Na Hora Rapaziada, a parada hoje é o seguinte, fio, fio, tamo aqui, rolezão na comunidade e com bonde, família Olha que cena top, olha que cena bonita, distribuindo presente de Natal pros menosados da favela, da comunidade Olha como é que as crianças vêm, olha, olha, família, cê é louco, tiozão, que cena linda é essa Cê é louco, o bagulho é doido, deixa o pau quebrar, cê é louco, tiozão Que isso, família, que cena top, distribuindo presente aqui na comunidade E o bagulho é doido Brau, vou puxar na, vou ficar na frente do bonde lá pra vocês verem que cena mais linda Brau, toma 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 Mais receita Toma Mais receita Toma Todo mundo saindo pra fora pra vendo que loucura é essa Vai rapa Brau Brau Toma Que isso, comboio pequeno de poucas motos tá fazendo essa joeira Brau Brau Toma, família Vem Que isso, velho Precisa falar mais nada Brau Brau Rafa, vou filmar lá de cima pra vocês Que doideira, que loucura de meu Deus é essa Coisa top Coisa top Que coisa top Cê é louco, tiozão Subi no alto do morro aqui pra vocês verem de qual é Brau Aí rapa Sente o narpe Todo mundo descendo aí Os menosados descendo pra pegar os presentes Vai lá pra vocês pegarem o presente Vai lá pra vocês pegarem o presente Vai lá neném Brau Brau Toma As menoresadas As criançadas Que isso, velho Isso é muito gratificante Aí rapa Vocês falam com os caras aí Errado Errado Brau de voo Errado Errado É sim Mas não só cai espaço pra poder tirar o lazer, tá ligado? Que é nóis Esse vídeo vai ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Já se inscreve E deixa o seu like Porque pode ter certeza Vai ter mais vídeos como esse aqui E vai ter a sequência desse rolê Tamo junto É nóis, família Valeu Fui